Olha só esse assunto. Vai chegando o fim do ano e os pais começam a se preocupar com a mensalidade e também com o material escolar dos filhos. Tradicionalmente, o valor é reajustado. Aqui no Piauí, para 2025, as escolas particulares devem aumentar o valor das mensalidades em torno de 10%. É o que estima o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado. Mas que direitos o consumidor tem diante da volta às aulas? Esse é o assunto do nosso Direito no Ar de hoje. Já estamos com a advogada Samanta Matos. Doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada, Três. É sempre um prazer iniciar a semana com vocês. Maravilha. E para falar de mais um assunto que tem a ver com direitos e também com o bolso do consumidor. É verdade. É hora de ficar alerta para fazer as negociações e não... Ficar no prejuízo, não é? Ficar no prejuízo, exatamente. Vamos às nossas cartelinhas que já estão preparadas para acompanhar a nossa entrevista. Olha só, a nossa primeira pergunta. As escolas podem impedir a rematrícula de alunos com mensalidades atrasadas? Não. Mensalidade atrasada não impede que seja feita a rematrícula, né? Então, para o ano de 2025... Oh, perdão. Eu estou pensando aqui em outra temática dentro do assunto. Mas se tem parcela atrasada, sim, impede, tá? Impede a rematrícula. Por quê? Existem os meios para cobrança legal. O que não pode acontecer com você, consumidor, é ser cobrado durante o ano letivo, tá? A rematrícula pode ter um impedimento se tiver parcelas em atraso. Mas o aluno não pode ser constrangido durante o ano letivo, não pode ser obstado, por exemplo, frequentar aulas, ter acesso à declaração de escola, tá bom? Então, esses tipos de constrangimento que a gente chama de sanções pedagógicas. Sanções pedagógicas não pode haver, mas passou o ano letivo inteiro, teve inadimplência durante esse período, não há a obrigatoriedade da escola de fazer a rematrícula. É preciso que vocês renegociem, façam a quitação para poder colocar nas escolas novamente seus filhos, seus sobrinhos, enfim, as pessoas com quem vocês estejam responsáveis para em 2025 estarem matriculados. Maravilha! Vamos à nossa segunda cartelinha na tela do Piauí Noir. É permitido, é interessante, reter documentos escolares como forma de cobrança de dívidas? Não, de forma alguma. Um absurdo. Inclusive, é possível fazer a transferência de aluno, mesmo que durante o ano letivo ele esteja na inadimplência. Então, três. Existe aquele documento de transferência? Sim. Quando você vai para uma outra escola, é necessário ter aquela declaração de transferência. Então, mesmo que o aluno esteja ali com alguns meses sem pagar durante o ano letivo, não pode ser obstado essa documentação de transferência do aluno para outra instituição, para outra escola, como uma forma de forçar o pagamento. Isso não é possível e tem que ficar atento a essa questão. É algo bem delicado e é interessante o consumidor, o telespectador, ter essa informação em mãos para evitar isso ser prejudicado de alguma forma. Vamos à nossa próxima cartelinha de número 3. As escolas podem exigir marcas ou locais específicos para a compra de materiais escolares? Também não. É uma prática que às vezes acontece. Às vezes acontece. E aí, realmente, tem que ficar muito atento porque isso onera bastante. Então, as escolas particulares, inclusive faculdades, a gente acaba falando mais aqui de ensino fundamental, médio, porque é o padrão, é o que ocorre durante o ano inteiro, né? Faculdades é mais por semestre. Mas aqui seguem as mesmas regras. Não é possível estipular uma marca específica, uma quantidade específica, um local específico, porque o Código de Defesa do Consumidor, assim como a Lei 12.866 de 2013, que trata sobre as obrigações das instituições de ensino, elas prezam pela livre concorrência. Então, você, consumidor, precisa poder ter essa possibilidade, a livre escolha, o livre-arbítrio, de fazer essa pesquisa de mercado e procurar o que for mais em conta, né? Para o seu bolso, realmente. O que pode acontecer é a instituição, se ela tiver um material didático exclusivo exclusivo, que comprove que não tem no mercado, aí sim ela pode vincular aquele local, porque é uma exclusividade. Ou então, quando ela faz o próprio material, tem escolas que geram apostilas. Então, aquelas apostilas, elas podem ser compradas ali diretamente na escola, porque ela não é comercializada em outros locais. Mas o material didático, materiais escolares, de maneira geral, não pode ser vinculado à marca ou local. Maravilha! Vamos à nossa próxima cartelinha, com a nossa próxima pergunta. Quais itens, bem interessante também, são proibidos de constar numa lista de material escolar? É proibidos os de uso coletivo. O que você pode pedir, né, para os pais ou responsáveis daquele aluno, é o de uso individual. Mas os de uso coletivo, eles são proibidos pela lei, como, por exemplo, pincel, papel para impressora, itens de higiene. Por que é proibido? Porque esses custos, essas despesas, elas já devem ser custeadas pelo valor da mensalidade. Então, já está embutido no valor da mensalidade. Então, uso coletivo é proibido ter nessa listagem. E a listagem que for fornecido para você, pai ou responsável, tem que ser fornecido com antecedência, para que você tenha tempo hábil de procurar isso no mercado e fazer a melhor compra, mais condizente com a capacidade financeira de cada qual. Maravilha! Eu tenho certeza que muitos papais e mamães que estão assistindo estão tirando várias dúvidas a respeito desse conteúdo. É algo realmente, naturalmente, que gera essas indagações. É importante a gente explicar. Vamos a mais uma pergunta na tela para o nosso telespectador. O que os pais podem fazer em caso de cobranças abusivas na matrícula ou mensalidade? O que é considerado abusivo? Olha, você iniciou falando sobre reajuste. Isso é bem interessante. Porque nesse ano aqui, de 23 para 24, houve um reajuste de 9%. Esse agora, a perspectiva, a estimativa, está entre 8% a 10%. Então, assim, é o momento de vocês sentarem e negociar com a escola. Chega lá e pergunta por que esse aumento? Qual é a base desse aumento? Por que eu ressalto isso para que vocês prestem atenção? A inflação, segundo o Banco Central, aumentou 4,3%. Tem essa projeção. Por que a projeção nas mensalidades está entre 8% e 10%? Então, tem que ter uma justificativa plausível. É o material didático-pedagógico? É os custos, né, daquela escola? Porque cada escola tem um custo específico. Porque estamos falando aqui de empresas e cada empresa tem um custo, né, diferenciado. Então, é o momento de você chegar e conversar, negociar com essa instituição. Por que desse aumento? Tentar um desconto, tentar uma forma de plano de pagamento diferenciado, que é que, para que vocês saibam e tenham poder de negociação, as escolas, as instituições de ensino, de maneira geral, elas podem fazer um plano de pagamento diferenciado com base nessa lei 12.866 de 2013. Tá? Então, fiquem atentos a essa questão e negociem. Mas, se vocês verificarem a abusividade, é quando há uma desproporcionalidade muito grande nesse reajuste. então, se na escola que você matriculou o seu filho teve um reajuste X e a rematrícula agora para o ano letivo de 2025 foi 4X, bom, existe aí uma desproporcionalidade clara, né, e se não estiver fundamentado e justificado pela escola, possivelmente há uma abusividade e você pode denunciar essa escola no PROCON ou buscar um advogado de sua confiança para rever esse contrato, fazer a revisão e restabelecer esses valores. Maravilha. Vamos agora a nossa próxima perguntinha. Como economizar na compra de materiais escolares sem abrir mão da qualidade? Isso é importante. Dá para economizar, mas tendo esse cuidado. É verdade. Aqui é aquele jogo de cintura que nós brasileiros temos que fazer constantemente. É assim, o que é que nós vemos, o que é que a gente vê na prática? Primeiro, pesquisar. Pesquisem bastante, vejam as possibilidades no mercado, mas existem também nas escolas, como é que eu posso dizer, Tracy? Aquelas dinâmicas de fazer compras coletivas. Sim, compras coletivas. As escolas, às vezes, fazem muito isso. Então vá na escola do seu filho ou da pessoa que você está responsável e verifique se eles não fazem essa compra coletiva. É muito interessante, economiza bastante, e os pais também ou responsáveis podem se juntar para fazer essa compra coletiva porque as instituições, os comércios, eles dão um desconto considerável quando a compra é feita em grande quantidade. Maravilha. Então isso é bastante interessante. É um bom custo-benefício. Um bom custo-benefício. Você vai garantir o material de qualidade porque é aquele que está sendo aplicado naquela escola, então você vai conseguir manter essa qualidade, mas vai diminuir os custos. e outra dica também é você reutilizar. Às vezes o material do ano letivo anterior não foi utilizado na totalidade durante o ano letivo. Então reutilize e você já consegue uma economia extra que é muito importante para todos. Para a gente finalizar rapidinho, a última pergunta, quais direitos os pais têm em relação a essas taxas extras cobradas pela escola? Existem algumas, né? Existem algumas, mas como o próprio nome diz é extra. Então é extracurricular, tem que estar expresso no contrato, isso é um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que estar lá com transparência, por exemplo, taxas extracurriculares, material didático extra, viagens, tudo isso é considerado taxa extra e que tem que estar expresso no contrato. então tem que ser verificado isso porque se não tiver expresso, se não tiver uma justificativa plausível, você pode denunciar e ir no PROCON ou judicializar. Doutora, muito obrigada pelo quadro de hoje. Vamos esperar agora a próxima segunda-feira para mais uma temática importante. Eu que agradeço. Maravilha, esse foi o nosso Direito no Ar de hoje. Música Música